Olha, o arcabouço fiscal, ele vem com a letra de lei que pode dar condição ao Brasil de manter o equilíbrio fiscal das contas públicas, ou seja, compatibilizar a receita com a despesa do governo federal e também dar um espaço de condição para investimentos no ano de 2024 de algo em torno de 180 a 200 bilhões de reais, ou seja, ter condição de tocar o Minha Casa Minha Vida, condição de manter o Bolsa Família, os investimentos na saúde, na educação, na área social. O Brasil é carente de investimentos na área social e o presidente Lula está preocupado com isso. Agora, é importante que se diga que tudo isso depende, primeiro, de um aumento da arrecadação, só que o aumento da arrecadação vai estar sujeito a 70% do aumento da receita corrente líquida esse ano para servir de parâmetro para o próximo ano e também não pode ultrapassar um crescimento de 2,5%. Ou seja, tem dois limites, tem dois gatilhos para sustentar essa possibilidade de que não tenha um aumento muito grande da despesa que possa comprometer o ajuste fiscal. Ou seja, não aumentar, não deixar aumentar a dívida bruta do Brasil, que é a dívida dos municípios, dos estados e da União. Isso é muito importante porque se você aumenta a dívida, você vai ter um custo muito maior ainda de juros que são pagos para financiar o país em todos os sentidos. Então, tem que baixar a dívida pública e é isso que se espera para o próximo ano. Quanto à reunião do Congresso? A reunião do Congresso ainda está em revisão. Vamos ter também essa discussão para saber se dá para apreciar esses vetos hoje ou não. São vetos que já foram negociados, alguns serão derrubados, como já foi feita essa negociação, e um ou dois serão mantidos. Mas isso depende ainda de negociação e o presidente Rodrigo Pacheco vai ouvir os líderes agora de última hora para ver onde pode chegar. Esses dois que seriam mantidos seriam quais? Olha, um dos que serão mantidos é a questão das escolas rurais, que deve ser mantido. Um deles está certo, mantido. Os outros serão derrubados. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço.